Há várias coisas que nós queremos ver o câmbio de J-WAC. Tem um certo benefício na secundária, nós queremos ver um certo... Aunque eu me avisava que não tinha um CEO bastante bom balançar, nós queremos ver um par de câmbio de benefícios na secundária, e isso é seguro. Também nós queremos ver o aumento salarial, seguro, seguro. Quizás, nós vamos over... Mas, por isso, nós não podemos ganhar de Lankton, nós vamos buscar de Breit, mas agora vamos ganhar diretamente o salário, mas agora vamos buscar de uma forma de Lankton. A companhia APA tem... Eu tenho visto praticamente quase todas as coisas, mas não é o que eu me avore aqui, mas isso é um empurro. Eu não tenho que ganhar de coisas aqui, e também nós temos que ver a estrutura salarial, se nós temos que ter esse câmbio, para que isso seja também, nós temos que ter uma estrutura antiga, e nós temos que ter uma estrutura antiga, e nós temos que ter uma estrutura antiga, e nós temos que ter uma estrutura antiga, mas eu quero que o tempo chegue para nós vir com uma estrutura nova do sistema salarial de APA. A parte disso aqui, nós temos que ter o desejo de entender, como o emprego não ter se delante, mas também o nosso CAC, que eu não quero divulgar isso agora, mas nós temos bastante, um guasleis bastante largo, de câmbio com o nosso desejo, e no seu devido momento, esse é um trabalho ter sido em claridade também, virando o hecho, que é uma empresa estatal, uma empresa de nós, um patrimônio nacional, uma empresa do país, a rua e nós de parte de trabalhador quer mirar bastante câmbio e não quer mirar o câmbio também tem o manejo quanto a ser e vai e o qual é o interesse de lante nosso interesse de lante para a gerencia também e se tivermos o nosso trabalho próprio com o ministro também em questão e pedem aqui que portar uma renegociação verdadeira com a culpa é virar bastante caliente e me quer que em um momento e não não só o Mestre Schatzel em meio do outro governo ou portar o ministro mas, mas não está claro o reto